Os anestésicos dissociativos, especialmente a cetamina, são bastante utilizados na medicina veterinária por serem bem versáteis. Porém, várias vezes eles são utilizados de modo errado e isso gera muita dúvida sobre o que pode ou não ser feito no paciente sob essa anestesia. Bora lá tirar algumas dúvidas comuns sobre a anestesia dissociativa. Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro do nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos responder três perguntas sobre a anestesia dissociativa. E eu já aproveito para agradecer o Fernando Murta, a Filipa P e o Salgado Louro por postarem essas dúvidas, ok? E nesse vídeo nós vamos ter uma participação especial, confiram aí. E se você não se inscreveu ainda no canal do NAVE, faz isso lá agora para sempre saber quando tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora lá, a primeira pergunta foi feita pelo Fernando Murta. Professor, gostaria de saber sua opinião sobre o famigerado ketapum. Mesmo muitos anestesistas odiando essa associação, ela é ainda muito utilizada, muito por conta de sua praticidade e segurança. Já muitas vezes vi alguns colegas anestesistas comentando que ketapum nem é anestesia. Então, o que o senhor diz? Ketapum é anestesia? E se associada a algum bloqueio ou protocolo analgésico mais trabalhado, acha que existe uma viabilidade maior para cirurgias mais invasivas em locais com pouco suporte, silvestres, fazendas ou cidades pequenas? Olá, Fernando, vamos lá. Tá aí, famigerada. O cara me poupou um xingamento aqui. Gostei desse adjetivo aí. Então bora lá, só para balizar todo mundo nesse assunto, o famigerado ketapum era o nome dado antigamente à associação de ketamina, que o nome correto é cetamina, e achilazina, que antigamente só era vendida como nome comercial rompum. Olha o jabá aí. Bom, agora vamos lá por partes. Olha lá, Jack. Não, não, é o Jack estripador. Bom, primeira parte. É anestesia? É. Por definição, é anestesia. É uma anestesia dissociativa. Ela é de péssima qualidade, mesmo se tratando de uma anestesia dissociativa, porque não tem medicação pré-anestésica nem nada. Se você fizer uma medicação pré-anestésica, já dá uma melhorada. Se você utilizar opióides nessa associação, já melhora também. Mas a gente não pode esquecer que isso aí é uma anestesia dissociativa, e ela é uma das piores associações dentro dessa modalidade, ok? Porém, Fernando, a sua pergunta é só sobre o ketapum. Então eu vou desconsiderar qualquer outra associação que a gente possa fazer com esses dois medicamentos, beleza? Dá para operar? Depende. Depende do que você está falando de operar. Na verdade, essa combinação anestésica é basicamente utilizada para contenção química ou também para procedimentos ambulatoriais muito simples, como, por exemplo, retirar espinho de oriço, cacheiro, que às vezes o animal morde, drenar um abscesso, coisas do tipo. Ainda que eu não use esse protocolo anestésico para esses procedimentos, ok? Bom, como nós falamos nessa videoaula aqui de anestesia dissociativa, Essa modalidade, ela permite procedimentos bem simples, basicamente ambulatoriais, como eu falei anteriormente. Então cirurgias de média ou alta complexidade não tem a mínima possibilidade de a gente fazer com anestesia dissociativa. A gente precisa submeter o animal à anestesia geral, seja inalatória ou intravenosa, ou mesmo bloqueio loco regional, para que a gente consiga abolir qualquer resposta fisiológica frente ao estímulo cirúrgico, ok? Então essa modalidade anestésica, ela não serve para a gente fazer cirurgias cavitárias, ortopédicas ou mais invasivas. Para quem viu os comentários da videoaula de anestesia dissociativa, deve ter lido o comentário do nosso saudoso amigo professor Flávio Massoni, que falou, Véio Massoni foi curto e grosso, é isso aí. Agora você perguntou se eu uso? Eu uso, mas basicamente para induzir anestesia em grandes animais e depois manter com anestesia geral inalatória ou intravenosa. Em pequenos animais eu nem lembro mais a última vez que eu usei isso, ok? Basicamente nós temos aí outros tantos protocolos anestésicos em cães e gatos, que inclusive são muito mais baratos e melhores para a gente usar, não tem a mínima necessidade de usar ketapun em cão e gato hoje. Outra situação que dá para usar também é na contenção química de animais selvagens. Porque a gente vai fazer um dardo, vai administrar de modo remoto, então a gente precisa fazer alguma coisa que seja administrada por via intramuscular. Mas mesmo assim, eu prefiro utilizar a dexmeretomidina porque ela tem um volume bem menor, tem analgesia melhor do que a xilazina, período de ação maior, e em teoria ela altera menos os parâmetros fisiológicos do que a xilazina, ainda que os dois alterem bastante. Mas lembrando que isso é uma contenção química, a gente não vai fazer essa anestesia para operar um animal selvagem, ok? Por fim, eu deixei um comentário seu sobre utilizar esse protocolo anestésico em locais que tem pouco suporte. Bora lá, Fernando. Até quando nós vamos ficar ouvindo essa lenga-lenga de ficar falando Ai, Adriano, eu moro no interior do interior do interior, eu não consigo comprar essas coisas inovadoras para fazer anestesia. Meu velho, vamos parar com isso. Nesses lugares aí que dizem que tem pouco recurso, pouco suporte, o pessoal anda de iPhone 30, meu velho. That some people are lie. Falei 30 para não caducar logo o vídeo. Então vamos parar. Em qualquer lugar hoje, chega qualquer coisa, a gente consegue comprar qualquer coisa pela internet, chega em qualquer lugar do Brasil. Medicamentos, aparelhos de anestesia, monitoração. Então a gente tem que parar com esse negócio de sempre falar que a gente está fazendo uma anestesia de péssima qualidade, porque isso é uma anestesia de péssima qualidade, porque a gente mora no interior do interior do interior, ok? Vamos parar com isso. Então é o seguinte, quer fazer uma anestesia decente? Faz alguma coisa além da anestesia dissociativa, ok? Hoje nós temos aí diversas técnicas, todas acessíveis a qualquer médico veterinário anestesista, e a gente não precisa ficar fazendo um quetapum aí para anestesiar animal. A Filipa perguntou. Muito bom o conteúdo no canal, parabéns. Tem uma questão. Qual a sua opinião em relação ao uso apenas de isoletil como agente anestésico em cirurgias? Exemplo, orquiectomia, ovário-esterectomia, etc. Já assisti algumas cirurgias com esse procedimento, e especialmente nas orquiectomias, reparei que os gatos reagem aos estímulos, tricotomia, desinfecção e o próprio procedimento cirúrgico. Oi, Filipa. Obrigado pelos elogios aí. A sua pergunta já foi meio que adiantando a minha resposta, né? O zoletil, que é a associação da tiletamina com o zolazepam, é uma anestesia dissociativa. Mas só esses dois medicamentos não promovem uma anestesia de qualidade. Então a primeira coisa que eu vou te falar é, a gente tem que fazer a medicação pré-anestésica e utilizar medicamentos que são usados na MPA pra que os efeitos da MPA favoreçam a anestesia. Então, potencializar os agentes indutores, diminuir o estresse do paciente, promover sedação e por aí vai. Então, por aí eu já te falo que só zoletil não dá pra gente operar um animal, ok? Bom, como nós falamos lá na pergunta do Fernando, a anestesia dissociativa, quer seja com a associação de cetamina e agonista alfa 2 ou benzodiazepínico, ou o próprio zoletil, que a tiletamina é o dissociativo e o zolazepam é o benzodiazepínico, permite cirurgias bem simples ou procedimentos ambulatoriais, como eu falei, né? Drenagem de abscesso, um curativo um pouco mais complexo ali, mas nenhuma cirurgia de média complexidade pra cima. Inclusive, se a gente for ver, orquiectomia é uma cirurgia bem fácil de fazer, porém, ela também não é... essa técnica anestésica também não é adequada. Ali, se você fizer um bloqueio intratesticular, você pode até ajudar o procedimento, ainda que eu não faça essa anestesia nem pra orquiectomia. Eu prefiro fazer anestesia geral e aí submeter ao animal a qualidade anestésica melhor, ok? Inclusive, você mesmo falou, né, que viu aí alguns procedimentos e ficou até incomodada com a situação que você viu. Então, você já percebeu que esse negócio não é interessante. Mas e como anestesia dissociativa? Eu também não uso. Eu acho caríssimo. A tiliatamina e o zolazepam, a gente não consegue comprar eles separadamente. Então, há duas marcas no mercado que jogam o preço lá em cima. Ele tem um preço muito alto. Eu prefiro fazer o uso da cetamina com algum outro meio relaxante, seja um benzo diazepínico ou agonista alfadois adrenérgico. A gente usa bastante anestesia dissociativa em pequenos animais, mas basicamente é associado a um benzo diazepínico, como midazolam, por exemplo, ou ali em grandes, tanto faz, né, usar agonista alfadois ou benzo diazepínico. Mas eu realmente prefiro utilizar os medicamentos separados pra ficar bem mais barato. Além do mais, lá na videoaula de anestesia dissociativa, a gente fala sobre a recuperação do zoletil ou do telazol, né? E ela é muito conturbada, ela é muito complexa. O animal fica muito perturbado. Então também por isso eu não gosto de usar essa associação, ok? O Salgado Louro perguntou, aplicar na mesma seringa o benzo diazepínico e ketamina é vantajoso? Qual a maneira correta de fazê-lo? Que? Tá de cabeça pra baixo? Mas eu leio igual também. Bom, bora lá, Salgado. Se a gente colocar na balança praticidade, período de latência, período de ação, cinética dos medicamentos, inclusive quando estão associados na mesma seringa, nós vamos ter coisas boas e ruins. Mas pra mim, tanto faz. Por exemplo, em pequenos animais eu sempre faço associado, e aí no caso eu junto a cetamina com o benzo diazepínico, ou por exemplo com a dexmeletomidina, e faço ali intramuscular, a administração do anestésico dissociativo dói, então eu já meio que basicamente faço uma injeção só ali, e tá feita a indução anestésica. Em grandes animais eu faço separado. Por quê? O período de latência da cetamina é um pouquinho menor do que o período de latência do agonista alfa-2 adrenérgico e até do benzo diazepínico. Então se a gente fizer junto, o animal vai ter a indução anestésica ali, talvez ele tenha a indução um pouco rígida, isso não é muito bom ali naquele momento da anestesia. Mas também fiz várias vezes aí, durante muito tempo junto, e nunca tive problema não. Então você vai ver gente falando que faz junto, gente falando que faz separado, na prática vai dar tudo do mesmo jeito, beleza? Mas é bem capaz de alguém colocar algum comentário aqui nesse vídeo, falando que a associação desses dois medicamentos na mesma seringa pode dar ruim. Mas aí a gente discute depois, beleza? Bom pessoal, como eu falei, esse assunto gera bastante dúvida, bastante confusão, especialmente do que pode ou não ser feito na anestesia dissociativa. Eu espero que eu tenha respondido adequadamente essas perguntas, convido vocês a colocarem aqui comentários, sugestões, críticas, elogios, a gente vai lendo e vai respondendo aí, beleza? Não se esqueçam de assistir outros vídeos do NAVE, como esses aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.